Boa tarde a todos e a todas, de fato eu sou pastor de tradição batista de uma igreja independente, sou um defensor do estado laico, da democracia, do diálogo interreligioso, da justiça social, do combate à miséria e à fome, eu acredito nisso. Existe nessa casa uma bancada evangélica e eu quero acreditar e acredito que tem diferenças dentro da bancada evangélica e quero poder estabelecer um diálogo com os parlamentares e esses parlamentares que fazem parte desta bancada. Mas algumas observações são importantes. Primeira, esta bancada evangélica não tem uma autorização para falar em nome do campo evangélico, por uma razão muito simples, ninguém pode falar em nome do campo evangélico, eu não posso falar em nome do campo evangélico. O mínimo de honestidade intelectual e caráter, a pessoa vai entender que fala pelo seu grupo, pelo seu campo, mas não pode tratar o povo evangélico como massa de manobra e reboque de uma posição. Eu respeito a liberdade de consciência e de fé dos meus irmãos e irmãs quando concordam comigo e quando discordam de mim. Esse é um ponto fundamental. A bancada evangélica não pode falar em nome de todos os evangélicos. E ontem, só uma pausa aqui, não está contabilizando o meu tempo, que dificulta o meu raciocínio para entender em que momento está. E ontem foi dito aqui com orgulho que a tal bancada evangélica ajudou a impedir o PL 2630 de ser aprovado. Eu quero poder dizer o seguinte, então. Existe manipulação do sentimento religioso no Brasil. Existem pessoas que usam a religião para um projeto de poder, um projeto indiferente ao sofrimento humano. O projeto que nós queríamos votar ontem, ainda vamos votar, é para impedir crime organizado dentro da internet. Portanto, esse setor ontem votou ou impediu a proteção de crianças e adolescentes na internet. Eu queria saber se os cultos organizados por essas pessoas incitam violência contra mulheres e negros, organizam atos terroristas e aliciam crianças e adolescentes para práticas de automutilação e suicídio. Não falam em meu nome, peço mais 30 segundos, eu fui bem prejudicado pela não demonstração do tempo. A bancada evangélica é legítima, não fala em nome de todos os evangélicos, não tem essa procuração. Acredito que tem diálogo com os setores dentro dela. E aqueles que usam a fé e usaram a fé ontem para impedir a votação daquele projeto, na minha opinião, estão ajudando a deixar as nossas famílias, crianças e adolescentes mais vulneráveis ao crime. Não em nome da minha fé, não em nome da minha consciência. Viva o Estado laico e a democracia.